Olá meus amigos, Francisco Aguilar, Jalfel Saara, dica do dia, o cimento. Você sabia, segundo o grupo Roussin, que o cimento é o segundo material mais consumido no planeta, perdendo apenas para a água potável? Olha que legal, cara. É muito o uso do cimento. Por quê? O cimento foi a descoberta que deu a nós condições de as edificações de diversas formas serem feitas com estabilidade, com resistência, com segurança, tá? E que é responsável, sim, pelo, além da qualidade de vida, salvar a vida. Porque imagina você construindo como antigamente era feito, pau a pique, taipa de pilão, adobe, barro, barriado, aquele negócio, uma obra meio descartável, tá? Eu recebi uma matéria de uns índios agora, aqui do Mato Grosso, e que a obra dele feita de taipa, né? Ou a obra dele feita com sapê, só dura três anos. E depois tem que ser refeita. E tem mais, pega fogo, eles relatam que chegam a morrer pessoas dentro da habitação. E o cimento é o remédio, é o santo remédio, tá? Lógico que a parte ecológica dele não é 100%, porque ele passa por um processo de queima na sua composição. Os minerais, que são as pedras, misturado com a argila, com o coque, que são moídos, que passam por um forno, para que haja a fusão dos corpos, que é a clíncagem, né? E aí, a moagem para dar o cimento. Só que o cimento, ele é feito com diversas forças e resistências diferentes. Cimento não tem que ser obrigatoriamente cinza, como você está vendo aqui, olha lá, tá? Um pozinho fino, parecendo um talco, né? Ele pode ter uma cor meia avermelhada, ele pode ter uma cor meia amarelada, de acordo com o fabricante e com o uso, como é o caso também do cimento específico refratário, que ele é mais utilizado para lugares que as temperaturas são altas, como um forno, uma lareira, uma churrasqueira. A composição de uma matéria-prima de revestimento, tá? Onde a temperatura celebra. Mas o cimento, basicamente, ele é conhecido como cimento comercial, que é o antigo AF que eles falavam, né? Que é o famoso CP, tá? Que é o chamado 32, quer dizer que a pega dele chega a 32 MPa. Então, ele jamais poderá ser usado aqui, olha, no paver, tá? Porque o paver, a norma prevê que ele atinja no mínimo 35 MPa. Então, esse cimento, para fabricar paveres, canaleta, blocos ou tijolos ecológicos, não é o recomendado. Deixa ele para fazer reboco e assentamento de tijolo. Na prática, resumindo, ele é um cimento fraco, tá? Os cimentos mais usados que nós temos hoje para a fabricação de artefatos de cimento é o chamado CP5, A-R-I, A-R-I, quer dizer, o A é alta resistência inicial. E o 5 está em ao romano, parecendo um V, CP5. Esse é um cimento de excelente qualidade, de pega rápida e em 3 dias ele apresenta no solo cimento a mesma resistência que eu teria em 7 dias se fosse um cimento inferior, tá? Mas um pouco inferior ao A-R-I, nós temos o cimento CP40, alguns falam 400. Sim, excelente material. Um cimento de péssima qualidade, você vai ter um material frágil, apodrecido. Muitas vezes no transportar, quebra o pedaço, porque ele não tem aderência. E para você tentar compensar por ser um cimento fraco, o que o cidadão faz? Ele coloca cimento a válise. Ele pode exagerar, mas a pega final não vai atingir. Acabou. Para o Pave, em hipótese nenhuma, pode ser o cimento 32. Para um bloco de concreto, até pode. Mas ao invés de você gastar num mireiro de bloco de 14, como é tradição gastar 12 sacos, você acaba gastando aí 16 sacos de cimento, mexendo diretamente para o seu bolso, para o seu lucro, para o seu custo. Então veja bem, procura acompanhar nas redes sociais, bastante informação, quais os tipos de cimento que existem. No Brasil, nós temos bem mais de 70 fabricantes de cimento. Todos, sem exceção, trabalham dentro de uma norma técnica. Porém, a especificação do cimento é o caos que está acontecendo. Pessoas compram o cimento por quanto custa e não pelo que ele funciona. Então, essa maravilha de produto, que é o segundo material mais consumido do mundo, perdendo somente para a água, ele tem uma divergência de qualidade e de tonalidade. É você que vai escolher de acordo com a sua realidade. Não vamos defender uma marca. Vamos defender que todos estão dentro da norma e você tem que ver, de acordo com o fabricante, na nomenclatura, qual é a utilização, qual é o grau de utilização dele. Então, ficou aí uma dica do dia. Cuidado no comprar o cimento. Compre o cimento certo para o produto certo. Não esqueça de clicar logo abaixo, curtir os nossos canais, tá? Participar da nossa rede social, que é muito importante. Se você quer saber mais informações, mais dicas do dia, mais matérias pertinentes aos usos de cimento em outros materiais, como a guia, a sarjeta, uma viga, não esqueça de visitar nossas páginas www.saara.com.br que é um portal de informação. E temos também aí a nossa página comercial de máquina, que é a www.jarfel.com.br Ficou aí mais uma dica para você e acompanhe o Grupo Aguilar nas redes sociais. Um abraço, valeu aí por participar.